Um assalto na madrugada dessa quinta-feira resultou em uma troca de tiros com a Polícia Militar e a morte de dois assaltantes, né? Aí, ó, 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 cara, o que é isso, hein, diretor? Meia-noite e borracha lá, meia-noite e trinta e poucos, ó, ó. Agradecer ao parceiro Edson Simões pela sessão das imagens aí, ó, olha. Primeiro já entrou lá, né, diretor? Quando essa turma aqui tava saindo, parece que é um encerramento do expediente, né? Meia-noite e meia, meia-noite e quarenta quase lá, ó. Aí o outro já veio e falou, não, não, volta todo mundo. Ninguém vai sair, não. Olha lá, foi aonde? No caixa? Tá pegando os trenhos ali os dois, ó, ó. Tão de capacete, capacete, chinelo. Ó, parece que tem um uniforme, parece que eles estão usando até um uniforme, olha lá. Ó, e saiu. Daí por diante a confusão começou. É, o alvo do assaltante foi uma lanchonete em Bom Jesus do Galho, tá vendo aí? Ó, primeiro entrou, agora a turma vai sair aqui, ó, vambora. Vambora, parece que é assalto. Aí, o outro chegou, não, ninguém vai sair, não. Aqui, ó, o circuito de segurança registrou essa ação da dupla, né? É, quem tem mais informações pra gente é a nossa repórter Alessandra Garcia, que vai contar o desfecho dessa ocorrência que começou com esse assalto aí, né, Alessandra? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia a você, bom dia a todos, exatamente, Nico. As imagens desse circuito de segurança, eles mostram, e essas imagens mostram muito claramente como que foi a ação dessa dupla, né? Essas duas pessoas que chegaram ali e fizeram esse assalto a uma lanchonete em Bom Jesus do Galho. Primeiro, como você bem disse, um homem chega. Ele anuncia o assalto e, enquanto os outros funcionários estão ali terminando a organização do local, parece que pra fechar, né, pelo horário, era quase uma hora da manhã, de repente um outro compasso chega e rende todo mundo, os dois fazem ali a limpa e fogem de motocicleta. Só que eles fogem levando cerca de dois mil reais, parece que é o faturamento da lanchonete, né, faturamento do dia. Houve perseguição policial pela MG 329. Chegando em Caratinga, um dos assaltantes, aliás, chegando em Caratinga, esses assaltantes em alta velocidade conseguiram furar o bloqueio das equipes da polícia militar da cidade que reforçava a ação. O final dessa ação aí acabou com um assaltante morto, né, o Matheus Henrique Ribeiro da Silva. O detalhe, Nico, é que tanto o Matheus quanto o outro rapaz que estava junto são adolescentes. Todos dois com 17 anos. A gente tem aí uma entrevista com o capitão da polícia militar, o Wallace Miranda. Ele deu outros detalhes, vamos ouvi-lo agora. Eles evadiram, né, empreenderam fuga em uma motocicleta. As equipes de Caratinga tentaram interceptar essa motocicleta. Porém, eles não acataram a ordem de parada e continuaram a fuga em alta velocidade. Em um determinado momento, quando eles estavam já em perímetro urbano, eles caíram e fugiram a pé, sendo perseguidos, né, alcançados pelas equipes. Porém, um deles sacou de uma arma e apontou para os policiais. Um momento em que os policiais também apontaram as armas para eles, para evitar, né, um ferimento, uma coisa pior, na equipe de segurança. E acabaram alvejando esse rapaz com uma lesão letal. E o crime foi elucidado. Foi recuperado com eles o celular roubado, o dinheiro, boa parte desse dinheiro que eles roubaram lá da lanchonete. O crime foi elucidado e o outro menor que estava junto foi apreendido com uma lesão na nádega. Eles eram conhecidos, tráfico de drogas, outros crimes, né, foi atingido na nádega e foi socorrido imediatamente, né, todos os dois foram socorridos. Porém, um chegou sem vida, né, e esse outro foi socorrido e está sendo apresentado à polícia judiciária. Então, aí, acabamos de ouvir o policial que contou para a gente outros detalhes a respeito dessa ocorrência. O jovem, né, morreu, como ele bem disse, e o outro está lá em atendimento no hospital, continua lá, né, sendo atendido em observação lá no hospital. E a polícia informou também que os militares responsáveis pelos disparos, eles receberam voz de prisão, eles tiveram as armas recolhidas e estão apresentados na sede do batalhão da Polícia Militar de Caratinga. Então, a gente segue, então, acompanhando aí esse caso para trazer outros desdobramentos aqui nos nossos telejornais. Obrigado, Alessandro, obrigado ao Simões, né, pela parceria que nos passou essa imagem aí, né, tem uma parceria forte com a gente aqui, com o Albuquerque Júnior, com o jornalista TV Leste, e por causa da imagem, né, fica claro aí, né, essa ocorrência que terminou dessa forma, né, com a morte de um desses autores, né, que aí a imagem já coloca eles como autores, autores, autores de um assalto, né, e chega, não tem microfone nessa câmera, mas o terror é tocado, é a partir disso aí, ó, é. Logo mais, você traz informações, qualquer desdobramento dessa ocorrência, também a reportagem completa com o Saulo Bernardo lá, a evolução disso aí, mas tá bem explicado pelo capitão. Furaram o bloqueio da Polícia Militar, já armado, no desespero, agora, o diretor pode confirmar pra nós aqui, ô, 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 Nike, por favor, e pedindo pra confirmar aí, essa vítima aí, da troca de tiros aí, é, é um adolescente? Mas que coisa, né? Mas que coisa, né? Como é que pode, né, rapaz? Os dois são adolescentes aí? Ah, não, misericórdia. Tô passando aí pelas ruas da cidade, tô vendo outdoor, é, parabenizando o jovem que tirou mil, mil, nota mil no Enem, e agora eu tô falando disso aí, ó, aborrecimento. Muito obrigado, viu, Alessandro.